Então, gente, aqui pra falar pra vocês sobre umas lembranças que eu tenho da minha mãe, né, assim, de recordação, né. De manhã, assim, eu acordava, né, a primeira coisa que eu via era ela sentada no sofá, né, ela sentava no sofá do meu irmão e conferindo o loto, né, que ela gostava de jogar na lotomania, né, lotomania, mega de cena, essas coisas do tipo, né, daí eu sempre conversava com ela sobre o dia de ontem, né, o que eu vi na internet, o que aconteceu na internet e tudo mais. E daí ela sempre mandava, ah, ela tava lavando roupa, deixava fazendo meus vidinhos, daí ela sempre mandava comprar alguma coisa nas lojas, né, tá, daí chegava o café da tarde, a gente comia junto na mesa, conversava sobre a vida também, né, Às vezes ela assistia televisão com a gente, né, daí chegava de tardezinha, ela sempre perguntava pra mim se eram as minhas meias que ela tinha lavado, de quem que eram as roupas que ela tinha lavado, daí ela ia tomar o banho dela, depois que ela tomava o banho dela, ela ia fazer a comida. E eu ia lá, às vezes, me liscar, essas coisas assim, perguntar o que era de almoço, ela me convidava pra fazer salada de tomate. Daí chegava umas horas à noite, ela ajudava eu lavar a louça, mesmo se eu não quisesse. Daí ela falava que ela já tava indo dormir, pegava o pote dela de pipoca e ia dormir, fazia o sinal de nós. E eu ia lá sempre, às vezes, né, conversar com ela, algumas coisas, antes dela dormir, dava o remédio dela, e dormir do lado dela, né, gente. É assim que era a minha rotina com a minha mãe quando ainda estava viva. E é isso.